Em 64, eu comecei a trabalhar na Volkswagen em São Bernardo do Campo. E ali comecei também a minha atividade política mais frequente, até julho de 72. Quando no dia 29 de julho, eu estava trabalhando, trabalhava na ferramentaria, estava trabalhando ali numa sessão na ala 4, e 11h30 da noite fui surpreendido com... Estava na bancada assim e quando me encostaram o cano da metralhadora nas costas, que me é o Gemara, e já fui conduzido para o departamento pessoal da Volkswagen. E no ato da prisão estavam presentes... Estavam dois policiais do DOPS, que fiquei sabendo depois que era do DOPS, e seguranças da fábrica. Qual foi o papel das empresas durante a ditadura? É muito difícil uma grande empresa que não tenha cooperado com a ditadura. Depois da vigilância, do controle, da repressão às greves, das associações empresariais para fazer as chamadas listas negras, isso é senso comum. Agora, algumas cooperaram mais ativamente com a repressão. Há muita documentação do Grupo Ultra, do Boylsen, que foi fuzilado pela guerrilha, cooperando ativamente na caixinha do DOI-COD. Nos outros estados, a mesma coisa. Cada grande grupo empresarial... Então vamos pegar o Grupo Grande do Rio Grande do Sul, tais grupos, vamos dizer, Gerdau, Renner, no Ceará, Edson Queiroz, em Pernambuco, os latifundiários, não é isso? O caso da Lada Unzinha Estreliana, do fuzilamento de trabalhadores, as atos de Eremias, quer dizer, cada estado tem o seu principal grupo econômico, que norma esse grupo, no mínimo, foi beneficiário da política da ditadura em relações, vamos dizer assim, incestuosas com o regime. Os militares assumiram o comando. Lógico que as empresas tiveram esse convívio, né? E usufruíram. Porque vocês agora, jovens, estão vendo como é que é um golpe. A Fiesp organiza, põe o pato amarelo, e aí qual é a primeira medida, igualzinho, né, em 64, leis contra o interesse e dos trabalhadores. A General Motors montou um estande de tiro lá no porão do DOPS, que é o estacionamento da Secretaria de Cultura Estadual. Quando você vai na Sala São Paulo, não tem um estacionamento enorme. Lá era o estande de tiro montado pela GM. A GM desenhou um carro especial para a repressão, que a turma chama de perua veraneio. Era um carrão enorme. Ele tinha um papel que o Ford Falcon tinha na Argentina, para os militares argentinos, para nós era perua veraneio. Na segunda-feira de manhã, já me levaram para cima, na presença do delegado Fleury. E ali começou uma espécie de interrogatório, mas aí logo em seguida já me levaram para o terceiro andar, para a tortura. Aí me amarraram, me penduraram no pau de arara, amarraram fio elétrico na orelha. O fio também elétrico no canal do pênis. E começaram os choques, tal, pancadaria, tal, tal. E isso fiquei durante 48, 47, 48 dias, nessas sessões aí de tortura, de pancadaria, tal. E minha família me procurando. Minha esposa, na época já era pai de três filhos, e minha esposa ia diariamente na Volkswagen, para saber de informações, pedir informação, e não tinha, não obtinha resposta alguma. Só diziam, não, ele veio, mas não marcou o cartão de ponto de saída, não sabemos o que aconteceu, tal. E isso ficou rolando aí, uns 47 dias. Aqui estão eles. Aqui está a nova linha Volkswagen 71. Fuscão 1500, motor de 52 HP. A Volkswagen, além de toda a colaboração, ela cedia os veículos, contribuía com a repressão, e fez um programa corporativo, que todo oficial e suboficial podia tirar veículos da Volkswagen por um preço altamente subsidiado. A Volkswagen não apenas ela permitiu barbaridade na sua fábrica, como ela organizava, como no Vale do Paraíba, o CECOSE, ela era o cérebro, fazia as atas da reunião, a secretaria, a inteligência, avisava, chamava atenção, né? Fulano foi demitido, tal fábrica não sei o quê, tem tal problema em tal empresa. E isso é uma relação que havia com a aeronáutica, com a CPA lá da aeronáutica, Exército, Marinha, Capitania dos Portos, Política Rodoviária Federal, PEM. Estão documentos que estão no inquérito contra a Volkswagen. Você tinha dentro dela uma espécie de... de delegacia, vamos dizer assim, onde os trabalhadores eram interrogados pela segurança da própria empresa. Aconteceu um fato, minha mãe, muito religiosa, tal, foi e me levou uma Bíblia. Aí me entregou a Bíblia, tal, a hora que ela foi embora, que eles foram embora, tal, porra, mas apanhei feito um cão véio aquele dia, porque o Fleury, o João de Delegado, ah, você gosta da Bíblia, né? Você acredita e tal. Assim, de graça, apanhei, apanhei a beça ali. Esperamos a reparação coletiva. O que é uma reparação coletiva? É um monumento aos intimados, é um pedido de desculpas público da Volkswagen, a sociedade e a imprensa, porque essa é uma página de jornal, como faz o propaganda de carro, dizer, nós erramos, cooperamos com a ditadura, pedimos perdão à sociedade brasileira, pelos estragos, são programas educacionais, e principalmente um fundo, para investigar as outras empresas. As empresas, elas prepararam o golpe, financiaram o golpe, e usufruíram do golpe. Ganharam dinheiro para chuchu com o golpe. O foco central é o restabelecimento da verdade, ou seja, que a empresa reconheça publicamente que ela cometeu um erro, que ela foi colaboradora, foi apoiadora, é responsável por uma série de desmandos, é responsável por violação de direitos humanos. É necessário que ela reconheça isso. Legenda Adriana Zanotto